E aí pessoal, tudo tranquilo? Paulo Ferroviso aqui na área e hoje vamos conhecer a locomotiva SD45 da marca Bachman Spectrum que aqui no Brasil essas locomotivas foram convertidas em SD43 então já assiste esse vídeo até o final que está bem interessante se você curte ferro modelismo já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que tem muita coisa legal para sair galera então bora começar aqui então pessoal, vou tirar aqui a locomotiva aqui da caixa essa aqui é a caixa da Bachman na minha opinião é uma das caixas que mais protege as locomotivas lembra um pouco a da Dergênesis acho que a espuma dela que protege é até maior, tá vendo? aqui a locomotiva ela vem nesse plástico aqui aqui mais detalhes aqui da caixa aqui atrás dela aqui está a locomotiva essa é uma locomotiva preparada para DCC ela tem um plug de oito pinos a gente abre a locomotiva aqui e tira a locomotiva aqui se vocês repararam bem, essa aqui é uma locomotiva diferente daquela que está no início do vídeo que eu estou aqui com duas locomotivas né como é minha tem um amigo meu, inclusive essa aqui ele está vendendo né mas eu vou fazer um vídeo especial só mostrando umas locomotivas à venda né além dessa tem outros, uns vagões então eu vou fazer um pouquinho mais detalhes que esse contínio no fundo vai estar à venda também aí eu vou fazer um vídeo só mostrando esse material à venda mas hoje em quando eu vou mostrar só os detalhes da locomotiva essa aqui é a locomotiva aqui na parte da BACMA SPECTRITUM SD45 já mostrei a diferença aqui nos modelos da SD45, da 42, da T2 vou deixar um card aí para vocês assistirem depois também então pessoal, vou mostrar aqui os detalhes vou mostrar primeiro essa locomotiva aqui que a pintura dessa aqui está bem melhor de jeito que vai ter um pouquinho envelhecido aqui nos truques e tudo olha só, uma coisa legal dessa locomotiva, olha só que essa parte aqui em cima é vazada, tá vendo? a trava, ó essa parte da SD45 da BACMA é vazada coisa que a gente não tem na Cato, por exemplo os ventiladores, olha só por aqui não vai dar para ver mas a hélice, se a gente soprar essa hélice, essa hélice gira igual na MTH se você pegar uma SC70 MTH e soprar o ventilador vai girar aqui nessa da BACMA também bem detalhada, você vê que vem a gente não é vazada, tá vendo? você vê até lá embaixo, lá locomotiva bem detalhada você tem a cabine interna aqui os truques dela, tá vendo? você tem esse detalhezinho aqui do freio esse truque aqui foi envelhecido, tá vendo? você tem aqui as escadinhas vou mostrar um pouquinho na outra aqui, ó as escadinhas aqui vão tá um pouquinho detalhadas essa aqui foi customizada também você tem as escadinhas certinhas, tá vendo? não é injetado igual a da Flapest que a BACMA é uma marca que é uma marca mais de entrada assim pra quem entra no ferro modelismo embora essa da linha Spectrum essa da linha Spectrum já é uma... já tem uma mecânica um pouquinho melhorzinha tem outra BACMA ali normal depois eu posso mostrar pra vocês se vocês quiserem aqui o detalhe aqui atrás, ó você tem aqui as mangueiras de ar tem aqui o engate-cadir você tem aqui a... a desengatadeira então não tem cação vem aqui com o KBMU mas dá pra você modelismo colocar também aqui na frente dela, olha só mesma coisa você tem aqui o engate-cadir você tem aqui a desengatadeira a mangueira de ar e a desengatadeira desengatadeira aqui, ó desengatadeira eu posso chegar nela aqui, olha só subi ela, né? desce sobe e desce a gente tem aqui os limpadores de para-brisa a gente tem aqui a descadinha essa locomotiva foi pintada já tem um tempo pintura dele não tá muito boa porque o decal tá soltando aqui por isso que eu usei a detalhe da outra pra alguns detalhes que é outra cobertura melhor uma outra coisa, olha só a janelinha ela abre igual a da... a da... AT, né? e diferente da AT olha só, ela só lá dentro você tem um maquinista tá vendo? mas o maquinista e o auxiliar você tem os dois maquinistas auxiliares você tem ali, ó a cabine lá dentro, né? locomotiva que tem um detalhamento bacana agora vamos olhar a mecânica dela pra gente conhecer ela por dentro vou tirar aqui a carcaça pessoal vou mostrar a mecânica pra vocês mas antes se você tiver curtindo esse vídeo tiver aprendendo alguma coisa diferente hoje já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que tem muita coisa legal pra sair, galera quanto mais gente se inscrever no canal mais o YouTube vai recomendar o canal pra pessoas novas e com isso o nosso hobby só tem a crescer, galera então a gente só tem a ganhar com isso eu e você então conta aí com a sua inscrição se a gente tirar aqui a mecânica é só tirar aqui o parafuso aqui do zingar de Kadir já tivei nessa caixinha aqui, tá vendo? agora que a locomotiva já tá pronta aqui pra gente tirar então pessoal vamos aqui levantar aqui a carcaça da locomotiva aqui tá a mecânica antes de mostrar a mecânica vou mostrar a carcaça um pouco olha só aqui estão os ventiladores tá vendo? olha só lembra que eu falei que se soprasse o ventilador girava? olha só tá vendo? igual na MTH aqui a carcaça aqui a mecânica aqui a gente vê a plaquinha DC dela né? essa plaquinha aqui a gente vê que aqui é onde instala o DCC tem esse plugzinho aqui é só tirar e botar aquele plug de 8 pinos do DCC aqui a gente tem a placa aqui a gente tem a iluminação que vai aqui pra traseira da locomotiva vai ali pra cima a iluminação da frente vai por esses dois fios que seguem até lá até lá no farol aqui a gente tem um motor potente de 5 polos da Bachman quer dizer os pesos da locomotiva é um locomotivo bem pesado então bom poder de a Hart a gente vê que a mecânica dela já é uma mecânica muito boa diferente das Bachman mais antigas tem uma mecânica um pouquinho mais arcaica essa aqui tem uma mecânica melhorzinha a Bachman melhorou muito de uns anos pra cá tanto em detalhamento quanto em mecânica aqui esses dois fios estão passando aqui de baixo que são os fios olha só os fios do motor aí vem aqui o positivo e o negativo então basicamente é essa aqui a mecânica da Bachman Spectre da SD45 aí eu te pergunto qual o canal de ferro modelismo do Brasil quem sabe até do mundo mostra a locomotiva e a mecânica da locomotiva SD45 da Bachman então é só aqui no canal Paulo Ferroviso então já confere aí se você já não foi inscrito galera bora continuar aqui pessoal um detalhe muito importante que eu esqueci de mostrar olha só é o seguinte as escadinhas olha só elas são vazadas esse tipo de detalhamento nem a Atergenes mais antiga não tem só nas mais atuais olha só bacana todas elas são vazadas bacana demais né pessoal Bachman aí quando fez essa marca dá uma caprichada nessa questão de detalhamento futuramente pretendo fazer um vídeo mostrando essa e outras locomotivas rodando no trilho 4188 da Fratesp será que locomotivas importadas rodam lá então já se inscreva no canal para você não perder quando esse vídeo sair vai estar bem interessante comenta aí pessoal se você conhecia a marca Bachman se você tem alguma locomotiva dessa marca ou pretende ter comenta aí que eu estou sempre respondendo todo mundo do joinha coraçãozinho e se você gostou desse vídeo curte ferro modelismo eu vou deixar aqui mais 4 vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar eu sei que agora você já se inscreveu aqui no canal Paulo Ferrovia ZHO já clicou aqui embaixo no botão de inscrever-se então agora é hora de você conhecer e aprender bem mais eu te aguardo nesses vídeos um forte abraço tamo junto e até a próxima parada